Tornar a investigação em neurociências mais aplativa à sociedade, mostrando dados complexos do cérebro através de uma roupagem artística, utilizando, para isso, o design computacional. Foi assim o ponto de partida da exposição multimédia, o Brain My Brain. Foi uma iniciativa que foi proposta ao Prémio da Promoção da Cultura Científica, promovido pelos três IS, o Instituto de Investigação Interdisciplinar, e foi uma das iniciativas premiadas. O objetivo era juntar duas áreas diferentes do saber dentro da Universidade de Coimbra e daí termos juntado as neurociências com o design computacional. Houve aqui esta colaboração entre o CIBIT, que pertence ao ICNAS, e o CDV, que pertence ao SISUC. E, portanto, o nosso objetivo foi um bocadinho olhar para os temas da neurociência do ponto de vista do design computacional. Portanto, dar aqui uma roupagem diferente a estes temas e conseguir levá-los às pessoas de uma forma diferente, mais apelativa, mais interativa, para também aproximarmos um bocadinho mais a ciência das pessoas e da sociedade. A neurodiversidade está em destaque nas quatro peças, que mostram também várias perspetivas do cérebro. O visual, o sonoro e até o interativo cruzam-se na exposição criada numa parceria entre centros de investigação da Universidade de Coimbra. Foi um processo muito engraçado, porque nós, enquanto investigadores de dois laboratórios, temos um dia-a-dia completamente diferente. E nós não tínhamos bem essa noção para nós fazer a investigação no CDV. Temos muito esta ideia de trabalhar o artefacto, de criar, de conceber, e muito presente esta ideia de como os comunicamos. Do lado do CIBIT, temos um lado de recolha de dados e de perceção e de compreensão destas doenças, também muito intenso. E foi um bocadinho uma descoberta do que é fazer investigação em polos tão diferentes, conseguir perceber que linguagem comum é que nós poderíamos construir juntos, que espaço comum é que nós poderíamos aprender uns com os outros, e depois, num coletivo, trazer isso para o público. E então foi um processo, acho que muito enriquecedor nesse aspecto. A exposição O Brain My Brain foi criada pelo coletivo Bits OC e pode ser visitada até 25 de Fevereiro na Casa das Artes Bissaia Barreto.